O Canário Revoca Beleza Ser Santana foi eu que quis Mostra seu amor e a emoção Honramos o meu clube campeão É o mais querido entre todos daqui Nos campos queremos muito mais Seu nome no avapar e no mundo brilha assim Santana sempre vencerás É o mais querido entre todos daqui Nos campos queremos muito mais Seu nome no avapar e no mundo brilha assim Santana sempre vencerás O Canário Revoca Beleza Santana faz a minha grandeza Ostenta maior das histórias Reflete pelos céus muitas glórias Tua torcida é a mais feliz Ser Santana foi eu que quis Mostra seu amor e a emoção Honramos o meu clube campeão É o mais querido entre todos daqui Nos campos queremos muito mais Seu nome no avapar e no mundo brilha assim Santana sempre vencerás É o mais querido entre todos daqui É o mais querido entre todos daqui Nos campos queremos muito mais Seu nome no avapar e no mundo brilha assim Santana sempre vencerás Santana sempre vencerás Santana sempre vencerás